Vídeo cabeça de cobra achada em comida de avião assusta a comissária Caralho, cabeça de cobra? Puta que pariu, o que é isso cara? É uma cabeça de cobra Olha aí Cid, um bom lugar para aplicar aquele velho golpe Lugares com benefícios de aniversariantes de Curitiba Cara, tem uma lista Hoje advogado Rui Cabeção lista títulos de futebol no currículo A gente leu aqui o currículo dele Na última live Anitta lança perfume para ser usado nas regiões íntimas Ah, isso é um erro Ah, isso aqui é um erro Eu já passei desodorante no pênis Isso aqui é um erro E antes que alguém venha falar alguma palhaçadinha Alguém aqui vai dar uma risadinha Ah, que burro Eu tenho certeza que várias pessoas no chat já fizeram isso Já passaram perfume na periguita Já passaram aí um... 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 Que sona na cabeça do pau Tenho certeza absoluta Porque tem uns encontros que você sai de casa Sabendo que vai... Tchuchu Você tem... Você sabe Tem uns que você tem certeza, tá ligado? E aí você tá lá se aprontando E aí você tá peladão ali Saiu do banho Tá passando desodorante Aí você fala Ué, tô com desodorante na mão Já tô pelado Por que não ver o que acontece? E é um erro Isso aí é um erro, né? É um negócio perigosíssimo Eu tive que chamar os bombeiros aqui na minha casa Porque eu fiquei um pouco assustado Mas claramente é um erro, né? Agora A Anitta aqui tá falando Que fez um perfume exclusivo pra isso O perfume... O perfume não tem álcool? O perfume não tem álcool? Maju, o perfume tem álcool? Tem A Maju gritou que tem Já bebeu, né? Claramente Já sabia que... Algum dia solitário em casa Deve ter bebido perfume Ahn... Pô, só se for... Um perfume especial, né? Que tem aí... É... Coisas pra não dar problema Nas paradinhas, né? Chamada de Puse A fragrância foi inspirada Em um hábito Que a cantora possui há anos Então, peraí Perfume íntimo Existe há muito tempo, então Porque ela falou que faz isso há anos Há anos ou... Peraí Ou no anos Há anos Há anos Faz isso há anos Então é um negócio que existe há muito tempo Ela não inventou É... Será que ela passou o rolon? Pode ser isso também, né? Pode ser isso Tem o sabonete íntimo também, né? É... São muitas questões, cara Eu teria que conversar aqui Com o Market da Marca Market da Marca Puse E quiser conversar comigo aqui em live Tirar algumas... Eu tenho algumas dúvidas Se quiser tirar algumas dúvidas minhas aí Pode aparecer, tá bom? Pode aparecer Eu comprei, Cid É uma fragrância de bacalhau Não Dona Brasilina faz primeira tatuagem Aos 88 anos Em Encanta Web Olha aí, ó 88 anos Fez uma tatuagem Ah, tem que fazer mesmo Tem que fazer Essa história aí de... Ah... De... Ah... Tatuagem Não sei o que Tatuagem Isso aí é dos anos 60, né? Porra Já passou esse tempo, né? Todo mundo... Todo mundo tem Tatuagem legal pra caralho Ah, não faça Se você não quiser fazer Óbvio, né? Mas se você tem vontade de fazer Espera 18 anos E aí faz, né? Meu pai fez Depois de velho também Meu pai fez Depois de 70 anos Fez tatuagem Ah... 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 Meu pai também Sempre falou Eu já contei aqui na live Meu pai sempre Falou mal de tatuagem Sempre falou mal de tatuagem Sempre Ficou meio com o pé atrás Comigo e tal, né? Porque eu Eu fiz tatuagem já com 18 É... E ele sempre Falou mal E quando eu mostrava Minhas tatuagens pra ele Ele falava Que coisa horrível Que coisa horrível Ah, não sei o que 70 anos de idade Me aparece com duas tatuagens Grande Uma aqui no braço E a outra no outro Aqui, ó Maximize Minimize É o meu nome no braço E o nome da minha irmã no outro Apareceu com duas tatuagens no braço, cara Depois de 70 anos Eu falei Pai, tu não sempre falou Que eu odiava tatuagem? Ele falou Eu menti Falei Ué? Como assim? Ele falou Eu sempre adorei tatuagem, cara Eu sempre achei o máximo tatuagem Porque Pô, eu era moleque Morava aqui em Santos Aparecia aqueles caras lá No... Os gringos Vinha do cais Já Nos anos 70 Tal Nos anos 60 Já tatuado Eu achava lindo Achava interessante Mas eu nunca Fiz tatuagem Sempre falei mal De tatuagem pra você Porque eu tinha medo Que você ficasse tatuando o rosto Que você fosse aqueles doidos Que ficava se tatuando Inteiro Aí eu tinha medo E aí eu ficava falando mal Que era pra ver Se você ficava Se segurava um pouco Né? Olha aí Voltar lá pro nosso plantão A gente tava aqui Nessa notícia Homem internado em São Paulo Após tentar operar O próprio nariz em casa Aí eu vi essa história Tá meio que uma mania na internet De fazer rinoplastia caseira Cês viram esse papo? E aí tem uns vídeos Na internet No YouTube Essa desgraça Nesse site aí Que explica como faz Uma rinoplastia caseira E os tontos Tão fazendo Cara E o cara perdeu o nariz Aí ficou com o nariz Todo cagado Né? O YouTube Tem cara fazendo Tem cara ensinando A fazer lipoaspiração Lipoaspiração No YouTube Rinoplastia Eu de menos Daqui a pouco Vai ter cara De se andar A operar coração Ah, você tem uma Tá com Você tem um marcapasso? Tem, tem Você faz o seguinte Pega uma faca de cozinha Abra aqui Faz aqui Um corte Nessa região aqui Pega uma Pega uma grelha De churrasco Coloca no meio Pra separar Os caras ensinam As coisas Nada a ver Né, cara? Será que tem Da operação Da fimose? Aí eu já não sei